Boa tarde telespectadores, filha falha uma informação atualidade. Comando Polícia Nacional Timor-Leste destaca posto Polícia Trânsito e Dabamota, fronteira motaim. Vice-ministro do interior Antônio Armindo até tem destacamento Polícia Trânsito e a posto integrado cumpre o decreto-lei número 28 barra 2017, roda e controle do transporte Sira-Nebetama, no Sai e a fronteira motaim no Motama 5, Kovalima. Comandante Israel Penitelli, comissário Faustino da Costa argumenta, comando se destaca, membro Polícia Trânsito e a posto no ponto de entrada à rua e a fronteira, roda e controle no Taka Sira-Stickir Bakreta Sira, nebetama-ru-sindonês, ziama e Timor-Leste, no cada posto se coloca membro trânsito na INEM. Comando Nafatin orienta membro Sira, ato halau serviço, cumpre valei nebe em vigor.